Nada Mal Se liga e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A pedreira estribeira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A pedreira estribeira Olha lá, do terra sombra é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo, a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, do terra sombra é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo, a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal Só entrar no crime e liberar geral Nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal Só entrar no crime e liberar geral E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A pedreira estribeira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A pedreira estribeira Do terra sombra é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo, a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, do terra sombra é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo, a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal É só entrar no crime e liberar geral Nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal É só entrar no crime e liberar geral Ai! Nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal É só entrar no crime e liberar geral Nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal É só entrar no crime e liberar geral Meu bem Nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Que legal É só entrar no crime e liberar geral Se liga Nada mal Tira o terra sombra não é nada mal Tira o terra sombra não é nada mal